Olá gente linda hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa super fácil eu vou ensinar para vocês uma cobertura para bolo feito com leite condensado super fácil gente de fazer não tem segredo e você não vai gastar muito não é essa receita é econômica então bora lá essa receitinha mas antes da gente ir para receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição isso mesmo ativar o sininho para vocês receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal isso mesmo enquanto vocês estiverem não assistindo o vídeo vai dando muito joinha não cura o vídeo assim você aprenderá a receita certinha então bora lá a essa receitinha maravilhosa beijos Tamara então bora lá ao nosso glacê de leite condensado gente só vai leite condensado né que são os ingredientes principais leite condensado e emulsificante Mara que que é emulsificante emustabe você acha em mercado você acha nesse nessas lojas que vem de artigos para festa é fácil de achar viu gente paguei quatro reais isso daqui então nós vamos usar uma colher de sopa de leite condensado que é super gostoso você pode cobrir suas tortas seus bolos e se você quiser fazer de chocolate também você pode só colocar três colheres de sopa de chocolate aqui e se você quiser colorir também pode colorir então bora lá comigo eu vou pegar ó o emulsificante e vou colocar lá dentro e agora nós vamos bater tudo isso daqui Mara que velocidade eu coloco na alta bora lá comigo então gente é o seguinte eu deixei bater durante é olha aqui isso daqui gente deixei bater durante três minutos e ele vai crescendo viu só que nós vamos colorir isso daqui viu tirar daqui ele cresce muito gente é maravilhoso para você fazer com qualquer tipo de bico só que nós vamos colorir pink ó corante comestível nós vamos colocar deixa eu descer aqui a batedeira se quiser deixar branquinho você deixa então eu vou colocar algumas gotinhas de corante alimentício pink depois eu vou vendo a tonalidade que eu quero então bora lá bater mais quanto mais você bate melhor ele fica viu bora lá comigo então prontinho deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês aí gente olha que coisa mais linda dá uma olhada é muito bom esse glacê você pode fazer com chocolate é um glacê básico porque você pode tingir de qualquer cor se você for usar chocolate não é não usa chocolate água coloque chocolate mesmo tá aquele e 50 por cento umas três colher de sopa de duas a três colher de sopa então esse daqui é coloridinho mas gente olha só que maravilha olha só olha olha o pico dele como é que fala olha só que coisa mais linda ó tá vendo como ele é durinho gente é maravilhoso né é maravilhoso né então minha gente espero que vocês tenham gostado dessa receita ó dá uma olhada aqui tá vendo que lá ser maravilhoso de leite condensado gente eu resolvi assim colocar no bico é de confeitar né e fazer umas pitangona eu amo tanca e fiz umas rosas lá no meio olha só então você é fácil fazer gente é simplesmente isso daqui ó deixa eu ver se tá dando pra filmar olha aqui ó olha que gostoso gente tá vendo ó esse daqui é do grande é das pitangas grandes tem a pequenininha também olha só que bonito gente que fica dá uma olhada seu bolo vai ficar lindo 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 olha lá só que que eu faço isso daqui você pode congelar eu vou pegar tudo isso daqui e vou congelar gente aí eu deixo no freezer mara quanto tempo dura no freezer dura mais ou menos uns três meses aí você pega você deixa em temperatura ambiente bata novamente aí você põe na batedeira e bata novamente tá olha só que maravilha para você confeitar os seus bolos olha lindos né então ó dá para cobrir um bolo bom assim maravilhoso então eu espero que vocês tenham gostado viu gente até a próxima